A ideia da palestra é mostrar para as pessoas que estiverem assistindo, que é um público de empresários ou profissionais de marketing, os serviços que o Google oferece para aumentar as vendas desses clientes. Então a gente basicamente vai abordar a parte de otimização de sites, princípios básicos para tornar o teu site mais atrativo para aparecer nos resultados gratuitos do Google. A gente vai abordar também a parte de links patrocinados, como que funciona essa ferramenta do Google, chamada o Google AdWords e como que as empresas podem se aproveitar da melhor forma possível para de novo aumentar as vendas e finalmente a ferramenta Google Analytics que permite a você monitorar todos os resultados, monitorar o que está dando certo, o que não está dando, quantas pessoas chegam no teu site, onde que elas estão saindo e uma série de outras funções. O fato de existir hoje uma empresa especializada em marketing para Google já mostra uma tendência, uma mudança muito radical na questão de como as empresas funcionam? Eu diria que sim. Eu acho que o marketing para Google é muito diferente de qualquer outro tipo de publicidade que as empresas estão acostumadas a fazer. você tem uma interação muito maior, você tem uma possibilidade muito maior de acompanhar os resultados, diferente de outras formas de publicidade, onde geralmente você faz uma revista, faz um jornal, faz uma televisão, você tem um impacto imediato, mas fica até difícil saber quantas pessoas de fato receberam essa mensagem ou não. Então, o marketing para Google é um marketing bastante especializado e acima de tudo a gente consegue mostrar para o cliente rapidamente os resultados que ele está tendo com a campanha. para o cliente rapidamente. para o cliente rapidamente. E aí h şimdi E aí E aí E aí E aí E aí